Bom dia amigos do canal Carlos G, gente o canal do bolão aí, o canal da loteria que tá pegando a credibilidade e gente não vamos esquecer aí a mega cena da virada, tá? Mas eu tô trazendo pra vocês aqui esse manual que eu acabei de atualizar, tá gente? É um super manual da Loto Fácil aí, gente eu levei um tempão pra tá atualizando esse manual, né? Não vou mostrar tudo não, mas são 8 e vai ter atualização, tá? Viu gente? Tá aí o manual aí, né gente? Tá aí assim, ó. Logicamente que eu não posso mostrar tudo, né? Porque se eu for passando aqui, logicamente vocês vão ver todo o manual, né? Então não tem jeito. Então assim, é um super manual, gente. Vocês podem ler o começo aí pra vocês verem que só de ver esse começo aí vocês vão ver que já é uma maravilha, uma bênção. Então aquele que quiser adquirir esse manual, gente, né? Pra ficar mais barato eu mando pelo zap mesmo, eu mando pelo zap, eu mando pelo zap aí, aí vocês podem mandar imprimir, fica mais barato do que eu imprimir e mandar pelos correios. Então eu mando pro seu zap via pdf, você manda aí uma... em qualquer lugar imprime, entendeu? E talvez nem precisa, é só você ler. Então tá aí o super manual. Pra vocês inscritos, que já estão inscritos no canal, gente, é 15 reais. Antes eu tava vendendo ele por 50, mas é pra vocês que já são inscritos, é 15 reais. Mas pros não inscritos, 50 reais do mesmo jeito. E garanto que vai ganhar rapidinho na Loto Fácil. Porque eu acabei de fazer ele e já vou usar ele agora hoje, no jogo da Loto Fácil. Eu vou usar ele hoje. E acho que nós vamos ter sucesso, tá, gente? Vou usar esse manual hoje. Então tá aí pros... pros inscritos 15 reais, pros não inscritos 50 reais, gente. E tá aí o super manual e vou mandar via pdf pra ficar mais barato. Se não, se for mandar pelo correio, aí eu vou ter que cobrar despesa de correio, eu vou ter que cobrar impressão, tudo isso. Então é pra facilitar, tá? E garanto que quem conhece de jogo sabe que isso aqui é uma bênção, é uma maravilha. E deixando claro, vou usar hoje, vou usar hoje e vocês vão ver se realmente vale ou não vale a pena. E hoje, gente, tem aí a Loto Fácil, vamos participar. Os que já sabem aí o procedimento, né, pode... já pode fazer. Os que não sabem o procedimento, é só mandar o zap aí pra mim, que é o 319-8862-0354. Carlos G, obrigado, um ótimo dia e pode aí mandar o zap pra adquirir o manual, tá, gente? Obrigado. Falou o Carlos G, o rei do bolão.